Estamos aqui no Rio das Ostras com meia-noite, preparado aqui, sangue no olho, mas não dá pra ver o sangue no olho, porque tem o olho preto. É isso aí, tem que descontrair aqui agora pra fazer uma aplicação. É, estão te bombando, cara, esse cara tem o privilégio, tanto de fã, ver o cara fazer a aplicação aqui. O cara tá tipo uma celebridade aqui, entendeu? É, cara, só beijo isso em Rony Hood, olha o tanto de câmera apontando pra você. O que é isso aí?